bombástico o novo áudio do Marcos Duval pode acabar com Alexandre de Moraes ou é mais provável que o coloque na cadeia o próprio Marcos Duval na cadeia bom, vá no comentário diga pra mim, na sua opinião o Marcos Duval está com o Bolsonaro, coloca Bolsonaro o Marcos Duval está com o Lula, coloque Lula ou o Marcos Duval está com Alexandre de Moraes coloque o Alexandre de Moraes ou cabeça de ovo, como você quer escrever, mas com quem você acha que o Marcos Duval realmente está trabalhando entre esses três pilares meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa esse é o nosso primeiro vídeo do dia hoje, segunda-feira, dia 6 importantíssimo que você assista o vídeo 2, que a gente vai colocar daqui a pouquinho, e também o vídeo 3 de hoje, que vai seguir tudo o que está acontecendo nesse vídeo agora, vou colocar esse áudio do Marcos Duval explicando muitas coisas e no vídeo que vem, o número vídeo, número 2 de hoje eu vou colocar os prints que foram recuperados do celular, do WhatsApp do Marcos Duval muito importante que você assista então vamos aqui pra você pegar no contexto o contexto dele vem disso aqui, primeiramente esse é o contexto do do caso que a gente tem que colocar aqui ele começa por aqui olha isso aqui ao conversar comigo não adiantou qual seria a conversa o que ele me disse foi que o o deputado Daniel Silveira o teria procurado e ele teria realmente participado de uma reunião com o ex-presidente da república e a ideia genial que tiveram foi colocar escuta no senador pra que o senador que não tem nenhuma intimidade comigo eu conversei exatamente 3 vezes na vida com esse senador pra que o senador pudesse me gravar e a partir dessa gravação e aí até onde chegou o senador a partir dessa gravação pudesse solicitar a minha retirada da presidência dos inquéritos eu indaguei ao senador se ele reafirmaria isso e colocaria no papel que eu tomaria imediatamente o depoimento dele o senador me disse que isso é uma questão de inteligência e que infelizmente não poderia confirmar não eu levantei despedido o senador agradeci a presença até porque o que não é oficial é pra mim não existe foi exatamente essa a tentativa de uma operação tabajada que mostra exatamente o quão ridículo nós chegamos na tentativa de um golpe no Brasil então esse aqui é o vídeo do Alexandre de Moraes que você já deve ter assistido mas eu precisei colocar pra contextualizar com agora esse vídeo que talvez você não tenha assistido mas agora preste atenção nos dois vídeos pra você entender vamos lá eu quero agradecer pra agradecer a presença de todos aqui eu tô colocando cada vez mais a transparência nós tivemos hoje o ministro Alexandre de Moraes através de um vídeo dizendo que solicitou pra que eu pudesse formalizar a conversa que nós tivemos que eu tive com o Daniel e com o presidente na semana anterior bom dentro do meu do whatsapp da minha conversa com o ministro Alexandre de Moraes aqui você vê o senador dizendo falando sobre esse vídeo do Alexandre de Moraes que você acabou de assistir esse vídeo ele disse que o senador mentiu e o senador está dizendo que o Alexandre de Moraes mentiu quem está mentindo dos dois não esqueça de se inscrever no canal dá o seu joinha estamos aí pra chegar a 300 mil inscritos dependo de você se você jogar esse vídeo em cada grupo a gente chega lá vamos lá eu fiz um resumo do que nós iríamos conversar na semana seguinte e nesse resumo após ele só diz a data que ele estaria aqui em Brasília e em momento algum ele também diz para formalizar quando nós tivemos não diz pra formalizar ele também em momento algum ele pediu pra que formalizasse aí eu quero ler uma nota oficial olha isso pessoal porque isso vai deixar claro daqui eu peço desculpas por questões do tempo daqui eu estou seguindo pra PGR pra pedir o afastamento dele da relatoria uau então vamos lá quer dizer eu estou saindo daqui agora para pedir o afastamento do Alexandre de Moraes da relatoria isso aqui é muito forte galera muito forte isso aqui vá no comentário o que você acha disso você acha que o Alexandre de Moraes será afastado desse inquérito vá no comentário diga pra gente não tem certo e errado o que tem é o que você acha vou citar a questão do não antes de ler por conta desse ofício dessa nota oficial que eu publiquei eu pedi pra que a minha equipe levasse o meu celular pro federal pra poder fazer o levantamento tirar todas as mensagens pra ficar oficial pra não ficar printando e mandando pra que seja algo oficial entre na posição que eu estou como testemunha e aí o que o senhor acha que o ministro Alexandre de Moraes deu essa declaração hoje o que o senhor acha por que pessoal por que que você acha ele diz que o cara sabe a resposta vai no comentário diga por que você acha por que você acha vamos lá informo que não são verídicas as recentes declarações do ministro Alexandre de Moraes quando diz que me orientou para que as informações chamou de mentiroso Daniel Silveira e o ex-presidente Bolsonaro fossem formalizadas tem como provar que ao comunicar o ministro Alexandre de Moraes sobre o que está o que estava acontecendo informei por escrito via mensagem de whatsapp em nenhum momento recebi a orientação do ministro para fazer a referida formalização portanto fui orientado para formalizar portanto não fui orientado para formalizar nada nem por resposta às mensagens de whatsapp enviado anteriormente e nem quando estive pessoalmente com ele no 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 STF fiz o meu papel como senador da república de comunicar tudo ao ministro estudante do Supremo Tribunal Federal relator dos inquéritos dos atos antidemocráticos como também solicitei a PF que baixassem todas as mensagens do meu celular com as conversas que tive com o ministro Alexandre de Moraes e com Daniel Silveira assim não restará nenhuma dúvida e será comprovada a veracidade de tudo que tenho falado o meu celular foi entregue à polícia federal e a ordem do ministro Alexandre de Moraes era para reter o celular eu estou na condição de testemunha e como senador da república o ato dele é totalmente anticonstitucional e eu estou indo lá agora na PGR fazer essa denúncia pedir o afastamento do ministro Alexandre de Moraes nas relatorias dos atentados antidemocráticos senador diante disso o que estão dizendo é que é justamente isso que a família Bolsonaro queria ou seja o senhor estaria a serviço da família Bolsonaro e teria feito a denúncia não gente desconstrói desconstrói porque as pessoas quando eu leio aqui quando eu leio aqui informações sobre a reunião com Daniel Silveira e ao ex-presidente Jair Bolsonaro os bolsonaristas estão com ódio não tem nada de Flávio e Eduardo desconsidere isso é assim porque até os bolsonaristas os radicais da direita estão me massacrando então assim não é isso eu estou querendo mostrar a verdade seja para um lado seja para outro agora quando você vê no dia do atentado o governo o PT dá a iniciativa de fazer CPI do terrorismo eles divulgam em tudo que é lugar e aí quando começa a colocar que a verdade não é que eles estavam achando eles começam a tirar os nomes e falar que não é momento de CPI então assim o que eu posso para vocês agora é isso porque eu não tenho coisa que eu não posso mais falar porque já fui dito esses dias todos e eu estou indo lá agora na PGR para fazer a solicitação da retirada do ministro da relatoria porque o que ele acabou de fazer de reter o meu celular é antidemocrático eu sou um senador da república eu estou como testemunha e pelo fato de ter pedido solicitado eu solicitei a Polícia Federal por favor baixem todas as conversas nossas de forma oficial e faça constar nos autos na hora que me disseram meio dia pode vir buscar meio dia a minha equipe foi lá buscar e eles disseram olha pela ordem do ministro Alexandre Moraes ele pediu para não entregar o celular então ou seja o celular está lá então ele não deve senador pessoal complicado então nós temos aqui a situação que eles levantam o questionamento e a repórter fala que por exemplo eles estão dizendo que o senhor está trabalhando com a família Bolsonaro então de acordo com a repórter ele pode estar trabalhando com a família Bolsonaro em uma jogada de mestre para conseguir tirar o Alexandre de Moraes dessa investigação essa seria a jogada de mestre de acordo com certas pessoas dizendo que tudo isso ajudaria o Bolsonaro já o senador ele diz que na verdade não tem nada a ver com isso mas que é estranho porque o PT não quer o inquérito a princípio queria queria investigação queria ver todo mundo que fez coisas erradas mas de repente quando os números as assinaturas já tinham alcançado o número para uma CPI eles começaram a brigar para não abrir a CPI sabemos que mudou agora a legislatura então vem agora os novos senadores e agora tem dificuldade de conseguir assinatura suficiente para a CPI então nós temos esse ponto e nós temos o ponto que ele diz que o Alexandre de Moraes mentiu Alexandre de Moraes agora prende o celular do senador e está o acusando de mentira calúnias que isso pode dar muito problema então isso está melhor do que novela mexicana o nosso papel cara é comer pipoca e deixar um brigar com o outro que a poeira abaixe para o lado do Bolsonaro e que a poeira suba para o lado do Lula e o lado do Marcos do Vol e do Alexandre de Moraes eu quero mais é vê-los brigando quero mais é vê-los discutindo eu quero mais é vê-los um prendendo o outro enquanto a gente abaixa a poeira e fica observando mas diga para mim você acha que é uma jogada do Bolsonaro isso? ou você acha que ele está com Lula? ou você acha que ele está com Alexandre de Moraes querendo enganar as pessoas a pensar que ele pertence a um outro time? então vá no comentário diga para a gente e não esqueça que esse vídeo daqui a pouquinho você assiste o nosso vídeo número 2 que vai ter todos os sprints os sprints que o deputado enviou para a Polícia Federal Deus abençoe não esqueça de dar o joinha não esqueça de se inscrever no canal te vejo no próximo vídeo com os sprints novos um abraço tchau tchau